Garantir a frequência escolar das crianças é uma das condicionalidades que devem ser cumpridas pelos inscritos no programa Bolsa Família. Um levantamento do governo federal mostra que em outubro e novembro do ano passado, quase 15 milhões de crianças e adolescentes ultrapassaram a meta da frequência, que é de 85% das aulas. Quem explica é a repórter Luana Karen. Há 13 anos, Maria Iudete compartilha uma parte do conhecimento que tem com alunos do ensino fundamental. Nesse processo de aprendizagem, ela afirma que a frequência é muito importante. Ele vai dar sequência aos conteúdos trabalhados, aí ele não vai ficar em defasagem. Nesta escola municipal em Águas Lindas de Goiás, cidade a 60 quilômetros de Brasília, um em cada três alunos recebe o Bolsa Família. E para continuar tendo o direito a receber o benefício, a presença em sala de aula é fundamental. Em outubro e novembro do ano passado, quase 15 milhões de crianças e adolescentes tiveram a frequência escolar registrada no sistema do Ministério da Educação. Desse total, 96% cumpriram a frequência mínima exigida para continuar recebendo o Bolsa Família. O município é o responsável por enviar os dados dos alunos para o MEC por meio do preenchimento de um formulário na internet. O registro deve ser feito de dois em dois meses. Se a criança ou adolescente tiver mais faltas que o permitido pelo programa, ele pode ter o benefício suspenso. Quando a família chega ao ponto de ter uma suspensão do benefício, ela é encaminhada para o que nós chamamos de acompanhamento familiar. Porque nesse caso, o que nós identificamos é que se a família não chegou a esse ponto de ter uma suspensão, é porque ela está passando por alguma situação de vulnerabilidade que está impedindo que as crianças frequentem a escola. De uma coisa, a diretora da Escola Municipal de Águas Lindas de Goiás tem certeza. Com educação, crianças e adolescentes do Bolsa Família vão ter mais chances de ter um futuro melhor. Melhorias para a sociedade, menos violência, menos analfabetismo e mais conhecimento para todos.